Os anjos são seres celestiais que mais despertam a curiosidade nas pessoas, mesmo naquelas que não acreditam na existência destes seres. Ramiel Segundo o livro apócrifo de Enoque, Ramiel é o arcanjo da esperança. Seu nome tem por significado trovão de Deus. Este poderoso arcanjo teria duas funções, levar a alma dos fiéis para ser julgada e também trazer visões e revelações dadas por Deus aos fiéis. E assim, Ramiel seria o mesmo anjo citado nas escrituras da Bíblia, que teria destruído tudo um exército de aproximadamente 185 mil soldados assírios, quando estes estavam prestes a destruir a nação de Israel. Um exemplo clássico de providência divina, quando estamos à beira de um colapso. Mas, o Criador sempre nos protegendo, envia seu anjo em nosso favor.